A Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza mais uma sessão plenária ordinária nesta quinta-feira, 20 de agosto. Antes do início da ordem do dia, acontece expediente nobre em homenagem à Universidade Federal de Santa Maria pelos 60 anos de fundação da instituição. O orador será o vereador Jorge Trindade. Já na ordem do dia, os vereadores votam o projeto de resolução legislativa que regulamenta a publicação de livros anualmente pelo poder legislativo de Santa Maria como forma de incentivo à cultura e literatura local. Esse projeto é de autoria da mesa diretora. Os vereadores votam também a autorização de abertura de crédito suplementar especial no orçamento, no valor de R$ 80 mil. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Também, em primeira discussão, os vereadores votam projeto que institui o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Doença de Alzheimer. Esse projeto é de autoria da vereadora Deile Silva. Depois de analisado nessa sessão de quinta-feira, esse projeto provavelmente será votado na próxima sessão, na próxima terça-feira. A sessão dessa quinta inicia às 10 horas da manhã e acontece no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Você pode assistir a sessão ao vivo através do canal aberto 18.2 e também através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Fique ligado na tela da cidadania.